O deputado Charles também. Tá bom. Então, só passando com vocês. Tem aqui um do Carlos Pimenta, que vai para o Charles. Certo. A presidência registra a presença dos deputados Charles Santos, doutor Paulo e deste presidente, deputado João Vitor Xavier. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 8.357, 2021, 9.613, 2021, 10.633, 2022. Oficio da senhora Júnia Guimarães Mourão, da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.469, 2021. Oficio do senhor Gilberto Leão Fragoso e senhora Neuza Freitas, diretores do CIN de Saúde, solicitando providências em caráter emergencial, quanto à empresa HiperServe, fornecedora do Hospital Júlia Kubitschek. Oficio do senhor Bruno Cristiano, da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, encaminhando menção de repúdio contra a portaria do Ministério da Saúde, que repercutiu no descredenciamento de leitos psiquiátricos e encaminhando nota pública de repúdio emitida pela Comissão Interinstitucional de Saúde da Mulher. Passa-se a segunda parte da ordem do dia na primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei nº 515, de 2015, no primeiro turno, a autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo Domingos, que obriga as escolas públicas e privadas do Estado a exigir dos alunos para a realização de qualquer exercício físico, apresentação de atestados médicos e dar outras providências. Indago ao relator deputado Charles Santos se está em condições de emitir o seu parecido. Em condição, senhor presidente. Tenha a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, bom dia a todos. De autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, a proposição em análise tem por objetivo obrigar as escolas públicas e privadas do Estado a exigir dos alunos para a realização de qualquer exercício físico, apresentação de atestado médico a ser elaborado por instituição pública ou privada e anexado no histórico escolar do aluno. Estabelece ainda que o atestado será exigido no início de cada ano letivo de todos os alunos a partir da quinta série do ensino fundamental. Os autores justificam a apresentação da proposição alegando que qualquer pessoa que se exercita deve realizar exames médicos prévios para avaliar sua condição física e prevenir acidentes. Como exemplo, citam o caso amplamente divulgado pela mídia de um adolescente de 15 anos que, em 2012, passou mal durante uma aula de educação física em uma escola estadual do interior de São Paulo e veio a falecer. A prática regular de atividade física é considerada fator de proteção à saúde. De acordo com a American College of Sport Medicine, o nível recomendado para adultos é a realização de atividades aeróbicas de intensidade moderada por pelo menos 30 minutos, 5 dias por semana ou atividades intensas por no mínimo 20 minutos, três vezes por semana. Para crianças e adolescentes, é recomendada a realização de atividade física de intensidade moderada ou intensa por no mínimo 60 minutos, 5 dias por semana. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a medida originalmente proposta no projeto, exigência de apresentação de atestado médico para a realização de atividade física, poderia restringir a participação dos alunos na educação física. Além disso, não há no Estado registros de número significativo de casos de morte súbita durante a prática de atividade física nas escolas, nem de doenças que a contraindicam entre os jovens. A Comissão julgou, portanto, que seria mais razoável determinar que as escolas públicas e privadas orientassem os pais sobre a importância da valorização no início do ano letivo, de exame clínico realizado por médico para verificação de aptidão física para a prática de exercícios. Para tanto, apresentou o substitutivo número 1, visando incluir essa determinação na Lei nº 17.942, de 2008. Estamos de acordo com as alterações propostas pela comissão que nos antecedeu. Julgamos que o projeto em análise traz medidas que podem contribuir para a detecção de problemas de saúde que, eventualmente, os alunos possam apresentar e, dessa forma, prevenir a ocorrência de agravos decorrentes da prática de atividades físicas. O projeto nos parece, portanto, oportuno. De acordo com o artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, esta comissão deve manifestar-se também sobre as proposições anexadas à proposição e análise. Parece-nos que a análise, ora realizada, se aplica também ao projeto de Lei nº 518, de 2015, anexado, uma vez que o teor de ambas proposições é semelhante. E, face das razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 515, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Deixa eu parecer, senhor presidente. Eu coloco em discussão o parecer. Não havendo quem se manifeste, eu coloco em votação como voto o deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Charles Santos. Eu voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Voto pela aprovação. Seguindo a nossa pauta de votação, projeto de lei nº 58, de 2019, no primeiro turno de autoria do deputado Charles Santos, que torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade que oferecem atendimento pediátrico em regime ambulatorial. Eu evoco para mim a relatoria deste projeto e faço a leitura do parecer. Parecer para primeiro turno do projeto de lei nº 58, de 2019, de autoria do deputado Charles Santos, a proposição epígrafe torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade que oferecem atendimento pediátrico em regime ambulatorial. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade com constitucionalidade, legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Apresentamos o nosso parecer pela aprovação do projeto de lei nº 58, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça. Eu indago aos deputados se alguém deseja discutir o parecer. É em discussão. Não havendo quem se manifeste em votação. Como voto, deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado doutor... Doutor também, doutor da vida, do mundo, querido doutor Charles Santos. Como voto, senhor? Voto sim, senhor presidente. É bom ter a sua companhia, deputado Charles Santos. Eu sou o único não médico da comissão. Então, nós somos cercados de doutores muito competentes, como Wilson Batista, Carlos Pimenta, doutor Paulo, nossos competentes colegas. Está aprovado o parecer. Seguindo a pauta, nós vamos para a votação do projeto de lei nº 2.468, de 2021, no primeiro turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que institui o serviço itinerante de coleta de sangue no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Indago ao deputado Charles Santos se está em condições de emitir o seu parecer. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência pulou o projeto 1.390. Voltarei. Vamos fazer a inversão da pauta, deputado? Pergunta a assessoria se teria problema para já seguirmos com esse projeto que já foi lido e enunciado. Já fazemos a votação e na sequência fazemos o projeto 1.390. Seria possível? A consultoria informa que não há problema, senhor presidente. Então, vamos seguir nessa votação, invertendo a pauta, e na sequência fazemos o projeto anterior. Então, pergunto a vossa Excelência se já está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Tem a palavra, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto em análise visa criar serviço itinerante de coleta de sangue no Estado a ser realizado por meio de veículos utilitários adaptados. De acordo com a proposição, o serviço funcionará com agenda de coleta previamente programada e será implantado e gerido pelo Poder Executivo. A doação de sangue é um ato de solidariedade e preservação da vida. O sangue e seus componentes são essenciais para atendimentos de urgência, realização de cirurgias eletivas, de grande porte e tratamento de pessoas com doenças crônicas. Segundo o Ministério da Saúde, 1,6% da população brasileira é doadora voluntária de sangue. Entendemos que a realização de coleta externa de sangue é um recurso que pode contribuir para a ampliação das doações de sangue, mas deve ser executada de acordo com a legislação sanitária, de maneira a garantir a segurança do doador e do receptor. Em relação ao mérito, salientamos a necessidade de medidas que favoreçam a captação de doadores voluntários de sangue, considerando que já é facultada aos hemocentros públicos a realização de atividades externas de coleta de sangue, que podem incluir o cadastro e a coleta de amostra de sangue de candidatos à doação de medula óssea. Parece-nos importante determinar que a programação de tais atividades seja divulgada. O texto original do projeto de lei em análise, aliás, prevê a divulgação do calendário do serviço de coleta quando houver. Deste modo, apresentamos o substitutivo número 2 ao final deste parecer. Faço do exposto, senhor presidente, novos colegas, nós estamos opinando pela aprovação do projeto de lei 2468-2021 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, qual faço a leitura aqui rapidamente. Substitutivo número 2, altera a lei 11.553, 3 de agosto de 1994 e dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de transplantes. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, fica acrescentado o artigo 2º da lei 11.553, 3 de agosto de 1994, o seguinte inciso 14, divulgar com antecedência as datas e os locais de realização de atividades externas de coleta de sangue e cadastro de candidatos à adoção de medula, à doação de medula óssea. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Deixa eu parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles Santos. Em discussão, o parecer? Não havendo votação. Como voto, deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Retornamos agora, então, ao projeto de lei 1390 de 2020, no primeiro turno de autoria do deputado João Leite, que dispõe sobre a prevenção do câncer coloretal no Estado. Eu indago ao relator, deputado Charles Santos, se está em condição de proferir o seu parecer. Em condição, senhor presidente. É a palavra, vossa excelência. Muito obrigado. A proposição e análise de autoria do deputado João Leite visa garantir a realização na rede pública da saúde do exame FIT, teste imunoquímico para pesquisa de sangue oculto, uma forma de detecção precoce do câncer coloretal. O projeto dispõe ainda sobre a possibilidade do poder público realizar convênios com entidades privadas para a realização de mutirões voluntários para o rastreamento e prevenção do câncer coloretal e sobre a divulgação em meios de comunicação das possíveis formas de prevenção deste tipo de câncer. No âmbito desta Comissão de Saúde, informamos ainda que o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde, publicou o documento Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia, com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado dos pacientes oncológicos. Nesse documento, encontramos as diretrizes diagnósticas e terapêuticas para uma série de cânceres, entre eles, o carcionoma coloretal. Nas diretrizes diagnósticas, são descritos os exames que devem ser realizados para o diagnóstico de câncer de cólon e de reto e a situação em que cada exame deve ser utilizado. Concordamos com as observações feitas pela Comissão de Constituição e Justiça, mas, considerando a natureza perene das disposições de uma lei, o que a torna refratária à disciplina normativa de questões sujeitas ao influxo de fatores técnicos, conjunturais e tecnológicos, apresentamos o substitutivo número dois. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1390, 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número dois a ser apresentado. Substitutivo número dois, estabelece diretrizes para as ações do Estado voltadas para a prevenção e a detecção precoce do câncer de intestino. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo primeiro, nas ações do Estado que visem a prevenção e a detecção precoce do câncer de intestino, serão observadas as seguintes diretrizes. Um, incentivo à realização do rastreamento do câncer de intestino nas populações pertencentes aos grupos com maiores chances de desenvolver a doença, de acordo com as recomendações dos órgãos públicos de saúde e da Organização Mundial de Saúde. Dois, garantia do acesso aos exames necessários para a detecção precoce do câncer de intestino para as pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença, desde que com indicação médica e para as pessoas cujos casos estejam incluídos em protocolos clínicos e diretriz terapêutica estabelecidos pelos órgãos públicos de saúde. Três, veiculação em caráter permanente de informações sobre os fatores de risco que podem levar ao aparecimento da doença, suas formas de prevenção, sintomas comuns causados pelo câncer de intestino, os exames disponíveis para a sua detecção e as vantagens de um tratamento iniciado precocemente. Quatro, parcerias com entidades privadas para a realização do rastreamento e dos exames necessários para a detecção precoce do câncer de intestino. Artigo 2º, esta lei entrevigou na dada de sua publicação. Deixa eu aparecer, senhor presidente. Em discussão o parecer do deputado Charles Santos, não havendo quem se manifeste em votação como voto o deputado doutor Paulo. Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Charles Santos. Eu também voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim, está aprovado. Encerrada a votação de projetos, nós passamos à segunda fase que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação em plenário. Requerimento número 11.047.2022, em turno único de autoria do deputado doutor Paulo. Requer que seja formulado votação com o senhor Luiz Calistro Balestrassi por estar novamente entre as 100 personalidades mais influentes da saúde em 2021. Agora, como um dos mais influentes da saúde na década pelo grupo mídia e também pelo reconhecimento de sua atuação na área da saúde por renomadas instituições de Minas Gerais e do Brasil. em votação requerimento dos deputados que discordam sem tal microfone não havendo quem se manifeste está aprovado o requerimento. Requerimento número 11.066.2022, turno único de autoria da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja formulado voto de congratulação ao Conselho Regional de Farmácia pela criação do grupo técnico de comissão assessora parlamentar por meio da portaria CRFMG número 53.066.2022 que visa aproximar o Conselho Profissional do Parlamento Mineiro para buscar alternativas de valorização da profissão farmacêutica. Em votação requerimento as deputadas e deputados que discordam que se manifestem ao microfone. Não havendo manifestação está aprovado o parecer. ordem do dia sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei número 611 de 2015 número 2681 de 2015 692 de 2019 931 de 2019 1872 de 2020 dois o microfone não havendo manifestações está aprovado o parecer ou os pareceres de redação final. Passamos a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão. Eu passo a palavra ao deputado Charles Santos eu passo a palavra ao deputado Charles Santos para que exerça a presidência até porque há requerimento também de minha autoria. Com a presidência o deputado Charles Santos. Obrigado senhor presidente requerimento de comissão 1740 2022 o deputado este que subscreve requer que seja formulado voto de congratulações com o doutor Wagner Pereira diretor administrativo do HO de sul de Minas pela inauguração do novo complexo hospitalar oftalmológico hospital de olhos do sul de Minas HO requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao doutor Wagner Pereira na rua Joaquim Rosa 14 centro Itaiandu Minas Gerais de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva requerimento 11752 de 2022 de autoria do deputado Laura Serrana requer que seja realizada audiência pública para debater junto com a SAI-MG e a CONAPOR a COPA NOR perdão o processo de revisão tarifária da referida empresa requerimento 11769 de 2022 de autoria do deputado professor Clayton requer que seja realizada audiência pública para debater no dia 11 de abril a doença de Parkinson em comemoração ao dia mundial de conscientização sobre a referida doença requerimento de comissão 12.025 de 2022 de autoria do nobre deputado Mauro Tramonte requer que seja formulado voto de congratulações com SISVI consórcio intermunicipal de saúde da região do vale do Itapcirica pela comemoração de seus 27 anos de fundação requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao presidente senhor Edson de Souza Vilela prefeito do município de Carmo do Cajuru na rua Pedro F Amaral 112 Bom Pastor Divinópolis requerimento 12.026 de 2022 de autoria do novo deputado Cristiano Silveira requer que seja encaminhada ao presidente da Sanof Medley farmacêutica limitada em São Paulo pedido de informações para que esclareça quando irão retomar o fornecimento regular do medicamento Novalgina de pirona monohidratada supositório que se encontra indisponível no mercado brasileiro assim como no sistema único de saúde requerimento de comissão 2027 2022 de autoria do deputado Cristiano Silveira requer que seja encaminhada a agência nacional de vigilância sanitária Anvisa e ao ministério da saúde pedido de providências para que adote medidas para promover o reabastecimento do medicamento Novalgina de pirona monohidratada no mercado brasileiro requerimento 12.102 2022 de autoria do deputado Arlen Santiago requer que seja realizada audiência pública para debater com o secretário de estado de saúde o programa salvando vidas requerimento 12.268 2022 do nobre deputado professor Clayton requer que seja formulado voto de congratulações com toda a diretoria servidores pacientes e moradores da casa de saúde Santa Fé pelos seus 80 anos de sua fundação requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a casa de saúde Santa Fé na avenida Nossa Senhora do Monte Calvário 557 bairro Santa Fé Três Corações requerimento 12.269 de 2022 do deputado Dalmo Ribeiro Silva e quer que seja formulado voto de congratulações com o conselho regional de enfermagem de Minas Gerais pelo dia internacional da enfermagem anualmente celebrado em 12 de maio requer ainda que seja dada ciência dessas manifestações ou dessa manifestação ao presidente do Corém MG Bruno Souza Faria na sede do conselho situado na rua Bahia 916 requerimento 12.379 de autoria do deputado doutor Wilson Batista e quer que seja encaminhada a secretaria ao secretário estado de saúde pediu de providências para que seja regularizado o fornecimento do medicamento micofelonato de sódio essencial para os pacientes transplantados requerimento 12.380 2022 novo deputado doutor Wilson Batista requer que seja encaminhada ao secretário de saúde de Belo Horizonte pedido de providências para o credenciamento da casa de caridade Muriaé hospital São Paulo no serviço de transplante renal no âmbito do sistema único de saúde de Minas Gerais de autoria do presidente desta comissão deputado João Vítor Xavier requerimento 12.419 2022 e quer que seja realizada audiência de convidados para debater com representantes do grupo de pesquisa em economia da saúde GPS da faculdade de medicina da UFMG os estudos desenvolvidos por eles que avaliam o tempo transcorrido entre o diagnóstico do câncer e o início do tratamento essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão na temática acompanhamento das políticas de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais edição 2022 conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 23 de 3 de 2022 requerimento do novo deputado João Vítor Xavier presidente desta comissão requer que seja realizada audiência de convidados para debater a implementação integral da política de cuidados paliativos destinada ao paciente do sistema único de saúde com esses os requerimentos vamos colocá-los em votação cada um por sua vez os deputados que discordem e discordam por gentileza se manifestem ao microfone estão aprovados os pareceres de redação final os requerimentos perdão devolvo a presidência devolvo a presidência ao novo deputado João Vítor Xavier muito obrigado deputado Charles Santos eu indago a vossa excelência ao deputado doutor Paulo se gostariam de apresentar alguma matéria mais alguma questão a essa sessão da comissão de saúde senhor presidente tem a palavra deputado Charles Santos eu gostaria apenas de fazer um registro aqui eu acho que é justo agradecer a vossa excelência ao deputado doutor Paulo aos demais membros desta comissão por apreciarem aqui nesta manhã o projeto que nós apresentamos o projeto aqui de nossa autoria número 58 de 2019 apenas para confirmar projeto de lei 58 de 2019 cuja temática senhor presidente vai além da brinquedoteca o objetivo dele fundamentação desse projeto chama-se humanização humanização para quem sabe o que é frequentar um hospital desde a infância sabe da importância de encontrar um ambiente onde a criança possa ser bem acolhida e isso também traz paz e tranquilidade aos pais e possam estar ali também fazendo seus tratamentos mas especialmente a criança que sofre que padece demasiadamente quando se precisa fazer qualquer tipo de exame ou tratamento portanto eu quero registrar aqui o agradecimento reforço não pela temática explicitada aqui no projeto que fala da brinquedoteca dos estabelecimentos de saúde mas o que está por trás desse projeto que é a humanização então faço este agradecimento colocando à disposição de vossa excelência e parabenizando pela condição dos trabalhos mesmo que remotamente desejando sucesso a vossa excelência aos demais membros muito obrigado muito obrigado deputado Charles Santos eu de minha parte só posso cumprimentar a vossa excelência pelo mandato realizado dessa casa como cristão como homem de Deus como homem de bem e como uma representação importante dessa assembleia sempre muito zeluso sempre muito presente sempre muito cuidadoso com as pautas e matérias que apresento pergunto ao deputado doutor Paulo se tem mais alguma questão a ser apresentada agradeço também pela sua presidência deputado João Vitor e o e todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo especialmente durante a pandemia muito obrigado viu muito obrigado deputado doutor Paulo muito obrigado deputado Charles Santos agradeço a nossa assessoria a equipe da casa não havendo mais assuntos a serem tratados agradeço a todos os parlamentares a toda equipe eu determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.